e aí galera hoje eu vou falar pra você que se liga no câmera do sabe tudo é sobre o gato mais famoso da galáxia garfield um gato adorado praticamente por todo mundo eu amo esse gato eu adoro ele é da lpm pocket né a mesma editora é que publicou o dilbert que eu já mostrei pra vocês né mesmo estilo de revistas em quadrinhos em quadrinhos diagonais assim é assim não não é olha só tava ao contrário não enfim eu tenho esses dois livros olha bem publicado mesmo por computador como você pode ver essa carne aqui é eu vou ler só as duas tirinhas né o criador é o jim davis né o criador é do dilbert como eu já falei no livro do dilbert pra vocês é o scott adams né então eu vou ler aqui as tirinhas eu gosto mais das tirinhas do garfield porque é mais vamos dizer infantil né mas pra minha idade dilbert é sempre adulto nesse ambiente de trabalho é e é mais fácil de entender bem mais engraçado na minha opinião é e sim cara o john também eu adoro o de é enfim muito legal essas revistas em quadrinhos eu vou ler começar a ler aqui as tirinhas o john começa falando vou colocar você de dieta garfield se você ganhar mais peso a terra vai sair de órbita e vai chocar com o sol então o que me diz disso faça um sorvete ligar com o sol então assim pra você que é criança é bem mais fácil de entender né sim criança deve entender bastante também não bastante algumas coisas de dilbert mas pra você que é criança na faixa de sete até seis anos no mínimo sete anos já dá pra entender garfield é bem engraçado e eu vou ler agora a tirinha do garfield 2 é o garfo só tem um garfo né e a planta da segunda-feira vamos me ataque logo o suspense está me matando aí vem aí vem um vaso de plantas na cara dele vou mostrar melhor aqui e ele fala agradeço o ponto anteijo porque ele odeia a segunda-feira e ele tava entediado então vamos segunda-feira me ataque logo estou aqui de prontidão então veio o ataque né eu amo garfo eu indico pra vocês e caso você esteja interessado dá uma olhada lá na nobel que lá tem os melhores livros de garfield até agora eu só achei lá eu não sei o site ainda da nobel mas eu acho que é www.nobel.com ou talvez .br não sei e quando você chegar lá fala com os negócios garfield vai estar lá numa prateleira só desses gibizinhos né tem de garfield de Gilbert Aline é tem de como é o nome cara Agatha Christie que é mais pra adulto essas coisas de suspense eu gosto muito né não tem nenhum livro mas eu gosto bastante então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo é é é espero que vocês gostem desse gato que ele é maravilhoso gente então até mais e tchau e aí